Roberto Justus Mais, qual o segredo da fama? Pergunta que eu respondo. Todas as revelações da grande dama da TV brasileira, Hebe Camargo. Pelo amor de Deus. Uma carreira com histórias ainda não contadas. Você ficou decepcionada. Fiquei desapontada. E mais, Marimu e Rodrigo Faro também abrem o jogo. Tenho medo, sim. Quais os perigos que o estrelato esconde? Próxima segunda, meia noite. Descubra todas as respostas aqui. Roberto Justus Mais. Próxima segunda, meia noite.